Fala galerinha do canal da Cigar... O diretor mandou parar. Fala galerinha do canal da Cigar 019. Sim, estamos de volta. De volta do Festival Origens pra contar sobre o Festival Origens. Então, neste vídeo nós vamos fazer um resumo do que foi o Festival de 2019. Teremos um convidado muito especial e você já vai saber quem é. Mas antes, é claro, diretor, roda a vinheta pra nós. Calma, 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 diretor. Recadinho bem rápido. Pra você que está aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos pra qualquer lugar que você vá, seus problemas acabaram. Temos aqui, ó, esta case maravilhosa desenvolvida pela La Casa 1973 uma tabacaria lá de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. A case, ela é inteirinha de couro. O acabamento dela é primoroso. Dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo da bitola, até quatro charutos. Tem lugar pra colocar dinheiro. Então você precisa só dela pra você levar seus charutos, seus documentos, pra qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo, tá o endereço do Instagram pra você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E pra você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar 019, também tem essa possibilidade. Então entra já em contato pelo Instagram deles que o Luiz responde pra vocês rapidinho, com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Deixar a Gol passar, porque a Gol é tradição, participar dos vídeos, interna ou externamente. Bom, vinheta rolada, estamos aqui de volta, meu querido Lelo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso humilde canalzinho. Hoje nós vamos falar sobre o Festival Origens, mas antes, Lelo, preciso pedir pra aquelas pessoas que estão nos assistindo ali, seja em casa, no trabalho ou no trânsito, se inscreva no canal, meu jovem. Ajude-nos a fortalecer cada vez mais este canalzinho de meu Deus que está rumo, ó, ao céu e além. Certo, Lelo? Certíssimo. Perfeito. Então seja bem-vindo, Lelo. Suas primeiras palavras pra nossa querida audiência. Onde nós estamos? Bom, eu que agradeço também o convite. Seja bem-vindo você também, ao diretor também, aqui na nossa casa. Fala um oi, diretor. Oi. Olha! Tá vendo? Tem diretor mesmo. E, bom, só tenho a agradecer a você, ao 019, e vamos lá, vamos falar de charuto, vamos fumar, vamos falar o que aconteceu no Origens, né? Exatamente. Foi bem bacana. Exatamente. Foi bem bacana. Então, pra você que está aí nos assistindo, hoje vai ser um videozinho até um pouco mais longo, porque teve muita coisa bacana lá este ano, né, Lelo? Teve. No total, cinco lançamentos, né? Cinco lançamentos. Cinco lançamentos e lançamentos muito legais. Mas fique aí na sua poltroninha que a gente vai acender os charutinhos aqui e já voltamos pra contar mais sobre este festival. Bom, charuto aceso e, como o charuto está aceso, Lelo, o que você está fumando? Conta pra gente. Bom, eu estou fumando o lançamento da Danima, que é o Torpedo 52, né? Então, 52 de ring, 13 centímetros de comprimento com capa Santo Antônio, né? Então, muito bom este charuto. Eu estou fumando aqui um Seleção. Só tirei as anilhas porque ele não é o lançamento. Brincadeira. Porque eu gosto muito desse charuto e pra usar ele de exemplo depois, que um dos lançamentos ele é comparado ao Seleção da Dona Flor. Mas a gente vai falar isso com calma no decorrer do vídeo. Então, vamos lá. Primeiro dia, o senhor não esteve presente, certo? Não esteve presente. Perdeu. Um belíssimo passeio. Perdi mesmo. Chegamos em Salvador na quarta-feira, dia 16. Recebemos, fomos recebidos, né? No aeroporto. Do aeroporto fomos pro hotel onde vocês vão ver imagens neste momento. Fomos até o Farol da Barra, lugar maravilhoso em Salvador. Assistiu o pôr do sol. Olha só. Momento único. Imagina. Fizemos a visita no Farol da Barra, depois eles têm um museu sobre o farol também com muito material legal. É bem bacana, vale demais a pena você que está lá em Salvador, no caso, fazer essa visita. Sem contar também os sei lá quantos degraus que nós subimos no farol que vou falar pra você, bicho. Eu não preciso fazer academia esse ano inteiro. É, eu vi um pessoal moscado. Reclamando no dia seguinte. Mas, meu, vale muito a pena que a vista é demais. A Bahia, ela é abençoada. Salvador é abençoado porque o lugar ali é maravilhoso. Dispensa comentários, né? Depois, tivemos ali um café, uns drinks no farol e partimos pro jantar também maravilhoso. É, o restaurante ainda nem foi inaugurado, ele foi aberto só pra receber o pessoal. Bacana. É, foi bem bacana, vale muito a pena também. E depois de tudo isso, fomos pra casa dormir porque o festival realmente começaria na quinta-feira pela manhã com o passeio náutico. Você também não foi nesse passeio náutico? Você perdeu. Você perdeu porque foi maravilhoso. Está bem. Maravilhoso. É, saímos do Porto da Bahia com o destino à Ilha dos Frades pra fazer o trajeto que o tabaco fazia antigamente com os saveiros que traziam o tabaco direto de Cachoeira pro Porto de Salvador. Então, é, quando a maré tava revolta ou tava com a tábua alta que eles falam, eles faziam a parada ali na Ilha dos Frades pra depois seguir viagem até o Porto de Salvador. Gente, é espetacular o passeio. Saímos de Salvador paramos para um almoço na Ilha dos Frades vocês vão ver imagens nesse momento que é lindo é um lugar maravilhoso pra você que não foi nesse passeio náutico mas queira participar ano que vem eu acho que essas imagens que você tá vendo na sua casa no seu trabalho no trânsito onde você estiver assistindo é um incentivo pra você poder participar que esse passeio é ótimo é um clima muito agradável porque você vai batendo papo com a galera com o pessoal que tá no barco ali e a viagem é uma viagem longa mas você tá ali fumando seu charuto batendo papo com o pessoal você nem percebe a hora que você percebe eu não lembro quem foi que tava no barco falou Terra Vista a Cachoeira chegando então chegamos por volta das 6 horas da tarde em Cachoeira uma viagem maravilhosa meu vale muito a pena pra você que não participou ou que você ainda não foi ao festival o ano que vem faça a opção pelo Náutico que vale muito a pena com certeza certo chegamos em Cachoeira abertura no teatro de Cachoeira do evento em si do festival em si e a noite um receptivo maravilhoso onde que foi esse receptivo foi no convento no convento né que é um lugar também maravilhoso né maravilhoso tá tombado né tombado exatamente muito bacana tivemos lá drinks a baiana fazendo lá o acarajé muito bom bacana né ainda bem que eu não comi porque eu sou alérgico ao tal do camarão aí ia dar problema né você imagina só eu comi vários ah eu imagino tava muito bom tá muito bom né bom mesmo e aí depois desse jantar todo mundo pra casa porque aí começa o festival e começou pra valer e cedo né cedo exatamente sete horas da manhã a gente já tava na porta do hotel esperando os ônibus pra ir pra onde onde a gente foi no primeiro dia Menendez Amerino Menendez Amerino muito bacana a Menendez Amerino pra quem não sabe onde está as marcas Alonso Menendez e Dona Flor uma visita bem bacana né Léo esse ano sentimos a falta do Félix exatamente no passado ele estava nos deixou né que Deus o tenha um ícone né o senhor do Brasileiro mas foi muito bacana a visitação teve a degustação do café do Latitude 13 isso Latitude 13 também fizeram o lançamento de uma cerveja com infusão de café muito legal muito bacana tivemos praticamente um workshop completo do café Latitude que tem todo um preparo todo um cuidado diferenciado porque é um café muito saboroso diferente dos cafés eu servo aqui você tem aqui né tenho aqui no tabaco então pra você que quer experimentar coado muito legal quer experimentar vem aqui já vem com filtrozinho você só abre e joga água quente é muito legal e é bom o café é bom é bom é um sabor diferente de tudo que você conhece de tudo que você já experimentou vale a pena experimentar aqui na Lenat vem pra cá que você experimenta também o café Latitude 13 exato além do charuto além do charuto a gente vai chegar lá e vai chegar lá agora vamos falar vamos falar dos charutos que foram lançados São Gonçalo dos Campos cidade centenária no plantio de tabaco no recôncavo da Bahia e casa da Menendez Amerino é nesse território onde se cultiva um tabaco de origem que possui atributos especiais em seu sabor e qualidade proporcionados pelas condições únicas da Bahia em relação ao solo clima cultura e história aqui tradição e inovação estão unidas a mais de 40 anos de história da empresa para oferecer um charuto cada vez melhor aos seus apreciadores com o passar das décadas a Menendez Amerino aprimorou técnicas combinou seleções das melhores folhas e criou linhas de charutos admiradas em diferentes partes do mundo nessa busca de aprimorar a experiência com os charutos da marca a Menendez Amerino traz duas imperdíveis novidades são charutos aromáticos intensos e de bitolas generosas idealizados para consumidores exigentes os lançamentos ganharam uma caixa artesanal colecionável com design sofisticado que estampa imagens históricas você vai se surpreender com as mais diversas sensações em seu paladar dona flor gran corona graduado e alonso telpatron gran corona para momentos elegantes um sabor singular então chegamos chegamos aqui no lançamento da Menendez Amerino vamos falar primeiro desse aqui é o dona flor diretor chega aqui com a câmera com a câmera 25 dá só uma aproximada nesse brasão que ficou demais essa caixa da dona flor está bem bonita mesmo pegou deu para pegar certinho a última vez que eu vi uma caixa 5 da Menendez com esse brasão foi do 500 anos faz um tempinho 19 anos atrás 19 anos atrás vamos abrir aqui essa caixa está linda esse aqui então dona flor gran corona graduado lá no começo do vídeo eu falei que o charuto seleção que eu estava fumando ele tem relação com esse daqui e lá foi perguntado para o pessoal da dona flor deixa eu pegar um aqui ela segura um pouquinho para mim foi perguntado para o pessoal da dona flor se ele tem alguma relação com o gran corona que já está no mercado e aí foi dito que se fosse para ter alguma relação seria com o seleção devido ao mata norte que está bem presente nesse charuto então esse charuto aqui é uma grata surpresa é um charuto muito bom bem encorpado é diferente realmente do gran corona que já está no mercado é acho que por conta do mata norte que tem essa pegada um pouco maior também né o que você achou desse lançamento Lelo fala para a gente eu gostei bastante bastante mesmo me surpreendeu os dois me surpreenderam o fluxo excelente a queima muito boa não tem muita evolução que às vezes eu acho isso interessante eu vejo isso como um problema né ficar nos três terços um sabor regular o aroma da fumaça também gostei bastante indico bastante esse charuto e o bacana tem algumas algumas pessoas dizem que seria uma tendência de mercado charutos menores né e a gente vê a Menendez Amerino lançando dois charutos com uma bitola generosa que é um gran corona indo na contramão vamos falar assim e isso foi uma surpresa legal porque quem gosta de um charuto com um tempo maior de fumada vai estar bem servido com esses dois charutos que foram lançados muito bem servido é uma hora e meia duas horas esse tabaco e o interessante é que a caixa é colecionável a parte interna muda a fotinho que vem dentro o print e muda cada caixa são cinco prints né que eles fizeram dá pra ver aí diretor mostra aqui pra nós depois eu vou mostrar também o lançamento seguinte e a caixa caprichadíssima caixa linda é muito caprichado demais os lançamentos né e o bacana é a gente ver esse movimento de lançamentos né Lelo todo ano as empresas por conta do festival origens elas vêm se mexendo pra colocar charutos novos no mercado e isso é uma coisa boa né eu esqueci o maior benefício do festival origens além de outros vários levar o pessoal para as fábricas conhecer a troca de ideias sim é sempre um crescimento mas o principal e que já é fato é de certa forma obrigar os fabricantes existe uma pressão uma espera até o ano todo esperando o que será que eles vão fazer e você vê que esse ano foram gratas surpresas e para o tabaco nacional é muito bom muito importante sim já virou uma referência nesse sentido e todo ano as fábricas fazerem o lançamento desse porte que já foi do ano passado e esse ano também realmente é para bater palmas para tirar o chapéu sem dúvida nenhuma para o festival e para os fabricantes eu acho que é importante isso também porque tem muita gente que ainda torce o nariz para o charuto nacional ah, porque o charuto nacional não tem qualidade e tal eu acho que a pessoa precisa conhecer a realidade das fábricas para você que está assistindo e quiser conhecer como é a realidade das fábricas o Festival Origens é um prato cheio por que eu digo isso? quando você pega uma empresa que nem a Merendes Amerino que até pouco tempo atrás tinha uma linha regular de dois anos para cá eles colocaram dois charutos diferentes que é o do caso o Del Patron no ano passado eles colocaram o Del Patron Corona e o Robusto certo? uma marca diferente exatamente existia antes exatamente e esse ano eles vieram com essa maravilha aqui que é o Alonso Menendez Gran Corona Del Patron pegou diretorzinho? seu lindo mostra a caixa aqui agora para a gente diretor porque é aquilo que o Alonso falou a caixa cada caixa tem uma estampa diferente e esse charuto aqui devido ao sucesso que ele teve o ano passado eles colocaram essa bitola nova que também é um Gran Corona similar ao da Dona Flor que é uma fumada de uma hora e meia duas horas que é um charuto muito interessante e caiu no gosto muita gente gosta do Del Patron muito e esse aqui também esse eu já percebi faz duas semanas que a gente está em São Paulo depois do lançamento o Dona Flor estão gostando mas o Del Patron realmente estão procurando mais gostaram mais a volta foi superior talvez por ser algo novo a marca nova nem todo mundo conhece já foi feito há um ano atrás mas demora para chegar nas pessoas não tem nem como divulgar como fazer marketing não pode nada online também pode então realmente é uma gratíssima surpresa essa marca e esse tabaco esse ano e esse ring esse tamanho realmente eu gostei muito gostou bastante gostei muito muito mesmo maravilha vamos pôr de volta devolva aqui por favor que essa caixa aqui tem dono então vamos lá continuando aqui então meu querido Lelo deixa eu colocar de volta aqui nossos charutinhos e depois de apresentado os charutos tivemos um almoço muito bom também lá na fábrica né na Menendez Amerino excelente tivemos sorteios de algumas caixas de alguns brindes que também foi legal pra caramba todo mundo ficou super empolgado é verdade eu pra variar não ganhei nada nem eu eu não ganho nem rifa de boteco quanto mais sorteio tem esse puta mão de gente né agradeço sorte no amor sorte no amor sorte no amor beijo amor te amo a gente teve o privilégio de almoçar com o Dom Arturo sim ficou lá com a gente se autografando as caixas foi bem bacana muito bacana e aí pra encerrar o churrasco que nunca é demais né carajé olha só também de novo maravilhoso maravilhoso e encerrando a nossa visita ali na Menendez tivemos as crianças fazendo encerramento com a banda tocando o batuque bem tradicional da Bahia que é bem bacana uma festa vocês estão vendo imagens aí é bem interessante né essa essa inserção da cultura baiana dentro do festival é bem presente também né Nela sim e esse ano eles limitaram a 80 pessoas 80 pagantes acredito eu e isso foi muito bom né porque ficou mais organizado ficou mais tranquilo ano passado eu acho que foram umas 120 pessoas legal bacana sucesso absoluto mas é muita gente chegando na fábrica muita gente tendo que ir embora da fábrica a logística fica complicada a logística fica bem complicada então achei legal eles limitarem 80 pessoas achei bem interessante e outra coisa que eles atenderam em relação ao ano passado foi a questão do da tarde livre que voltando da Menendez tivemos a tarde livre pra cada um fazer o que quisesse charuteiro não quer fazer nada exato quer fumar charuto ter tempo pra isso foi o que todos nós fizemos é obrigatório exatamente vamos parar fumar um charuto curtir falar besteira bater papo tem muita gente que a gente só conhece através de redes sociais e no festival a gente pôde conhecer todos eles pessoalmente que é bem bacana essa interação muito muito bacana realmente ou vários clientes vão juntos e eu também eu vejo de instagram muita gente que eu não conheço ao vivo nem sei a cara da pessoa chega lá e você fala você quer esse instagram e tal você quer esse instagram e tal muito legal e é bem bacana uma troca muito boa bem bacana e depois dessa merecida tarde de descanso e muitos charutos fomos até a Leite Alves para o lançamento do charuto que eu brinquei com o Renato que é o charuto da 019 porque gordito tá aqui o gordito da 019 mas brincadeiras a parte esse charuto aqui também tá muito legal né Lelo muito muito mesmo a gente esqueceu de falar só o ring né é 6 por 60 né então tá excelente 60 de ring 13 desculpa 15 centímetros de comprimento então é uma bitola bem generosa bem generosa bem generosa esse achei excelente achei um preço incrível sim chegando um valor incrível o Renato é pra mim é um gênio ele fica elaborando bitolas ele ele fica atrás do estudo ele tem um museu exatamente a gente ia chegar nisso nesse momento por sinal quando ele vai falar no jantar sobre a Leite Alves ele só fala do museu esquece de tudo exatamente ele é uma pessoa genial uma simpatia sim uma simpatia é exatamente isso vocês vão ficar agora em casa com imagens do museu do charuto e você também que queira colaborar vai estar aparecendo aqui o contato direto lá do Renato da Leite Alves porque você tem uma caixa na sua casa uma caixa antiga ou qualquer coisa que seja relacionada a charuto nacional antigo entre em contato com o Renato que ele tá arrecadando esse material pra disponibilizar no museu do charuto fica com essas imagens do museu do charuto que tá show de bola vou te mostrar o seguinte a juventude é a primeira fábrica do Brasil 1842 mas porra eu tô brigando pra caramba pra conseguir uma prova Thiago porque falar é legal e você consegue provar não conseguia até alguns dias atrás esses dias eu peguei e vi num livro inclusive um livro aqui de gachoeira que tava relatando que o imperador sua majestade veio em inaugurar a ponte de Dom Pedro etc e tal lá pros idos de 1958 59 não me lembrar nada exato agora e nesse momento tem uma passagem que está na agenda do imperador agenda oficial do imperador portanto ela é pública a seguinte passagem que o trecho é mais ou menos assim Thiago o major Curvelo é portador de uma caixa de charuto que o senhor José Cardoso entrega pra sua majestade pediram em troca a possibilidade de usar de gozar vamos dizer assim o título de fábrica imperial então ele dá uma caixa de charuto pro imperador ele pede o favor de usar o título imperial porque nessa época só podia usar o título imperial se o imperador permitisse e pra a fábrica juventude se transformar em imperial e fábrica de charuto juventude que é a primeira fábrica da Bahia ela era localizada em São Félix que legal aqui nós temos as caixinhas da Costa e Pena que é de 1851 né a fundação dela aqui a gente tem a Vera e Mello que foi fundada em 1852 e a Dânima que você vai conhecer amanhã que foi fundada em 1873 aqui nós temos assim coisas legais por exemplo uma propaganda do começo do século XX lá pra 1910 1915 aqui ó fumo em charutos e ele mesmo outra propaganda aqui ó a bela africana da Stendhal aqui foi a gente conseguiu aqui no arquivo público né a fábrica Arthur e Simons que foi aberta em 1851 aqui você já vê que o Arthur morreu quem tá tomando conta é a viúva aí você vê que a colossal fábrica de charuto viu vacinas estabelecida em São Félix a primeira em seu gênero cujos produtos se tem vantajosamente espalhada por todo o império e a Europa outra coisa legal aqui Tiago província do Rio Grande do Sul era estado ou não era província a gente não lembra dessas coisas ó e você citou pra mim outra coincidência ó rua Santa Bárbara pra quem não sabe gente o Renato quando você cresceu o Renato conta pra gente eu na verdade eu sou o natural de São Paulo mas a minha família minha mãe meus tios todos os meus parentes são de Santa Bárbara tá vendo? e eu passei muito tempo da minha vida em Santa Bárbara tá vendo? temos aqui o representante primórdio dos primórdios da 019 sou de origem metade barbarista sensacional Swerdick inicia em 1905 foi a maior fábrica essa empresa aqui chegou até quase 5 mil funcionários 5 mil que legal bitola fóssil uma memorabilia enorme aqui da Swerdick foram muitas fases aqui os anos 30 anos 40 anos 50 anos 30 anos 80 foi a maior empresa do segmento eles fecham as portas em que ano mais ou menos no 1998 99 eu falei que você comece e ela se prolonga né por isso que não dá nada exato essa fábrica aqui Thiago era do Rio Grande do Sul mas ela tinha uma unidade aqui em Cachoeira era PUC as caixas eram lindas lindas essa aqui parece um livro Thiago o nome dessa caixa era mérito você só podia fumar se você tivesse mérito brincadeira esse homem aqui talvez seja uma das figuras mais importantes aí da família da linhagem aí da fábrica vamos dizer assim que é o Gerardo Maia a medalha que ele ganhou da CNI agora eu quero que você me conte sobre esse almedor aqui que eu achei lindo não é um almedor não era uma caixa de presente caixa de presente era uma caixa de presente da Swerdick dos anos 30 1930 e ela era assim uma coleção de vitolas tinha se eu não me engano 16 bitolas aí dentro 182 charutos meu Deus é um estojo que fica pequenininho se fechar Thiago muito bacana que legal não existe mais que legal aqui é uma fábrica de charuto da Sergipe em Palquilha a Leite Alves que era a fábrica de cigarro em 1936 ela passa a fazer charuto a Pimentel que começa em 1937 aqui a gente tem muito assunto da Leite Alves muita coisa sabe Thiago aqui é material propaganda dos anos 70 aqui é uma cédula de eleição do tempo da ditadura um pouco antes de a ditadura ocorrer que aqui ele votou no Jango e no Marechal Lott você vê propaganda da Talvez no fundo da cédula bons tempos que hoje em dia não vão fazer propaganda nem nada esse lado aqui Thiago nós temos aqui as caixas da Menentes que você hoje no Festival Origem você foi lá de Maidan e vamos e venhamos tá sensacional sensacional coisa linda muito bom mesmo linda talvez eu acredito que a caixa mais antiga da Menentes que eu tenho aqui seja essa Dom Pablo acho que foi a primeira quando eles começaram não tenho bem certeza preciso descobrir tem até um charutinho aqui ó o Aquarius já deve ter uns uns 20 anos aí talvez vamos fumar ele vamos ver se tá bom ainda que legal vai guardando que legal e aí são várias marcas mais recentes MR Alessigar que agora é nossa a Chaba que é de alguém que saiu da da Suerdic o diretor da Bussão Fernando que saiu da Suerdic e outras farinas aqui Thiago Santos Angelina Josefina Caravella um monte de coisa nova que veio surgindo algumas ainda continuam trabalhando outras não que legal que legal esse lado do museu aqui ele não tá não tá muito bem desenvolvido nós estamos trabalhando ainda falta muita coisa mas aqui é uma coleção de isqueiro aqui é uma coleção de caixa de fundo de suporte de fósforo de suporte para fósforos olha os detalhes que coisa linda cara esse aqui Thiago eu comprei num leilão aqui no Brasil é um cortador de charuto que segundo o leilão dizia que foi um souvenir da maior empresa de guerra da Alemanha é um cortadorzinho de charuto esses cortadores aqui Thiago eles são muito legais porque eles eram do tempo que quase todas a grande maioria das caixas eram pregadas e aí você precisava desse bico de bico aqui para abrir a caixa e essa fendazinha Thiago era para tirar o prego olha que legal então você abria a caixa com um cortador alemão tá e os charutos também nessa época Thiago eram quase todos de bico lançado por isso que a bitola é fininha por isso que teve aquele cortador alemão fininho porque na verdade os charutos eram lançadinhos eram quase como se fosse um perfecto um torpedo figuradinho que aí era fácil de cortar o bico eu com uma ferramenta dessa eu acho que eu não usaria de tão bonita que é muito legal demais aqui a gente tem moldes de madeira antigos uma passadeira quando você espalha uma folha de fumo você precisa dessa tava de madeira pesando em cima então é uma passadeira antiga da Suerdic a gente tem aqui carimbo da Leite Alves tem esses materiais aqui para litografia que é queimar na caixa de madeira Thiago da Suerdic da empresa que era do meu Camadeiro da Leite Alves da Alves um monte de empresa que a gente foi colecionando ao longo do tempo que legal talvez aqui a minha coleção mais legal Thiago e aí eu vou fazer uma brincadeira contigo eu vou fazer uma pergunta para você me diz por que que tem tanta propaganda no fóssil por que que tem aqui Bras Tempice Balena Todd Antártica Arno Renner Waring Vaspe as pessoas fumavam tanto assim Thiago são artigos colecionáveis né não não mas todo mundo do mundo dessa época fazendo propaganda isso aqui era mídia social Thiago mídia social as pessoas fumavam tanto tanto assim Thiago não fumavam sabe o que acontece Thiago tu esqueceu do termo desconforto hoje todo mundo tem eletricidade tem fogão elétrico a nossa vida hoje é muito boa é muito fácil mas antigamente se você não tivesse um fóssil em casa você não comia Thiago você tinha que acender o fogão e era um fóssil exatamente na sua indústria você tinha que ter um fóssil para acender a máquina a vapor se você quisesse passar roupa você tinha que ter um fóssil para fazer lá o carvãozinho e o ferro não era elétrico não gente claro a modernidade faz a gente esquecer de termos exatamente e não são tão distantes assim né eu tenho fóssil aqui Thiago de quatro números de telefone de que ano que é isso quatro números quatro números aí já vai longe dos anos 30 provavelmente anos 30 anos 30 aqui Thiago que legal aqui é uma série de caixa de fósseis comemorativa da seleção brasileira que legal olha o Pelé aqui o nosso nosso rei nosso rei que legal que legal César o que você vem fazer aqui? eu vim visitar o museu que aliás é uma coisa que eu recomendo venho visitar o museu do charuto aqui em Cachoeira o melhor museu talvez único museu do charuto no Brasil parabéns Renato uma vez parabéns eu sei que a coleção ela está crescendo quem quiser colaborar tem lá uma caixa de charuto rara quiser mandar pra cá lembrando que são charutos nacionais como é que faz? pode entrar em contato com a Leite Alves posso dar o telefone? fique à vontade 425-28-17 DDD? 75 legal vai estar aparecendo na tela pra vocês aí entre em contato com esse telefone e o Renato vai passar mais informações certo Renato? certíssimo muito obrigado parabéns pelo trabalho eu que agradeço obrigado e depois desse tour aí pelo museu do charuto tem muita coisa muita coisa vale a pena você que está indo ali pra Cachoeira porque inclusive a Leite Alves fica em Cachoeira é uma fábrica que se você passa meio despercebido você não sabe onde fica tem uma plaquinha desse tamanhozinho escrito fábrica de charutos e o Leite Alves parece uma cafeteria exatamente um cara de cafeteria a entrada exatamente porque é muito gostoso maravilhoso maravilhoso então Lelo pra gente já ir encerrando sobre a Leite Alves é bacana porque o ano passado eles lançaram algo inédito até o momento nesse mercado recente que foi o quadrado e esse ano eles vêm com um diferencial também que é o gordito com um ringue um pouco mais generoso com um charuto menor uma fumada rápida eu acho que é bem bacana essa ideia também ele tem 10 centímetros de comprimento por 24 milímetros de ringue saboroso gostoso preço ótimo tá de parabéns a Leite Alves de novo de novo como todos os outros né mas já que a gente tá falando dele meus parabéns pra Leite Alves e pro Renato sem dúvida nenhuma Renato exatamente Renato você tá levendo uma visita no canal pra gente aqui ainda você tá levendo essa visita aqui pra nós mas aguenta a mão que em breve faremos esse vídeo com Vossa Senhoria e fechando a noite na Leite Alves um belo jantar música ao vivo música ao vivo delícia de ambiente tava muito bom mesmo jantar numa fábrica né é muito charmoso é muito charmoso exatamente você janta ali com a torcedora fazendo charuto ali é bem legal é sem dúvida nenhuma oportunidade única e depois do jantar é claro fomos todos para os nossos respectivos hotéis para descansar porque no dia seguinte o bicho pegou foi duas fábricas com dois lançamentos sensacionais a gente vai falar deles agora pra vocês olá senhoras e senhores chegamos aqui na Monte Pascal no Festival Origens é claro devidamente paramentado pra mais um dia de visitas e o dia hoje promete ser de muitas surpresas então aguardem aí que vocês vão saber das novidades em breve lugar sensacional vale a pena conhecer se liga chegamos lá ganhamos cada um um santinho como é que é santinho do bom fim lá fiz pedido tem que fazer tem três pedidos tem três tudo aguardo e cada um ganhou seu chapéu Panamá devidamente paramentados como um bom charuteiro tem que ser e recebido por Lorenzo e Rodrigo Gorga que dispensa comentários não precisa falar nada apesar que a gente tem que falar se a gente parar aqui o vídeo exatamente mas são duas pessoas incríveis o Gorga é um Lorde o Lorenzo é uma pessoa muito especial muito bacana muito bacana mesmo e antes de a gente chegar nesse lançamento aqui fizemos a visita na fábrica fomos à plantação depois ele levou a gente para a sala de fermentação de secagem de tabaco que é uma coisa bem legal para você que gosta de charuto você vai ver agora imagens das salas de secagem das salas de fermentação que é uma coisa bem bacana para o charuteiro que ainda não conhece conhecer né é um negócio é um detalhe bem interessante né é vai entender melhor sobre o charuto nacional e sobre o charuto como um todo né do porquê long filler ou o fumo picado o porquê dos valores o tempo o esmero o carinho quer dizer tudo isso você enxerga em loco sem dúvida nenhuma ali e tem um spoiler né porque lá eles deixaram a gente ver que tem tabaco na barrica de de cachaça ali que vai ter alguma surpresa logo logo para quem gostou do Dinamite né que o ano passado foi lançado também no festival Origens tem mais um lotezinho mas não conta para ninguém tá faz de conta que vocês não estão sabendo disso é segredo nosso segredo é segredo nosso é mais uma barrica de cachaça com tabaco sendo envelhecidos então será que vem mais Dinamite por aí não sei será que vem um charuto novo com mais um blend com folhas envelhecidas também não sei já fica aqui um spoilerzinho que não era nem para nós falar tá falado tá falado exatamente um tricotato e claro como todo bom marqueteiro que o Lorenzo é criou-se uma expectativa absurda no lançamento que eles iam fazer e eu acho que a expectativa foi deveras atingida porque o que eles lançaram esse ano é coisa de outro mundo né é coisa que o mundo todo já fez só o Brasil que não que não então fizeram essa jarra maravilhosa primeira jarra feita no Brasil diretor por gentileza aproxime esta imagem aqui que vale a pena que essa jarra é muito especial né que o Gorga depois me confidenciou se é que alguém já não desconfiasse dessa informação que são 19 charutos que tem aqui dentro por que são 19 charutos por causa da era 19 não 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 o ano 1900 olha o ano de 2019 19 charutos entendeu sensacional eu prefiro a versão do 019 eu prefiro mas não é essa a versão sensacional e tem uma parceria com a bóveda com a bóveda exatamente que está aqui bonitinho né a bóveda e cada jarra vem com o seu bóveda dentro né dentro então já chega o modificado 69% bonitinho como tem que ser para fumar sim não para manter está pronto já para fumar e aqui dentro aqui ó a gente já vê que o o Gorga o Gorga não a gente já vê que o Lelo gostou do charuto porque sobrou bem pouco aqui dentro né diretor você está pegando a imagem aí diretor sobrou aqui quanto que tem meia dúzia aqui dentro exatamente meia dúzia olha lá eu acho que o Lelo gostou viu Gorga Lorenzo o Lelo acho que gostou do charuto tá tá muito bom muito bom mesmo realmente está muito bom né Lelo um double figurado divino vou mostrar um para a galera aqui ó eu não sei se tem relação vou perguntar para o Gorga para o Lorenzo que o Cuaba tem o Cuaba divino divino também esse também é o double figurado eu acho que tem relação pode ser mas eu não perguntei para ele na época eu vou perguntar acho que quando as pessoas assistirem o vídeo a gente já vai saber dessa resposta foi uma ação exatamente e o que é mais legal eles também vieram com uma identidade visual nova eles estão mudando a identidade visual da Monte Pascoal a logomarca nova é essa que está impressa aqui no jarro você consegue aproximar aí diretor dá para ver a logomarca tá vendo eles tem essa identidade nova aqui nessa jarra linda então maravilhosa surpresa primeira jarra lançada no Brasil pela Monte Pascoal e um charuto bem legal né Lelo a jarra eu não imaginei que ia ser lançada esse ano não sabia foi uma surpresa mas eu já ouvia conversas né porque tem um amigo dos meus que vem aqui na Lenate que são colecionadores de jarra que também são muito amigos do Lorenzo e do Gorga e eu já ouvi eles falaram pô porque não faz uma jarra porque não faz uma jarra bom fizeram pronto e para quem foi no festival diretor pega esse kitzinho horroroso que está aqui na mesa isso está maravilhoso pelo amor de Deus olha isso aqui gente para quem esteve no festival esse kitzinho com o cinzeiro e o jarro que está lindo 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 eu particularmente eu sou fã de coisas diferentes e eles com essa coisa da jarra surpreendeu todo mundo fez um lançamento digno né estava tudo coberto dali a pouco que eles puxaram que nem carro exatamente foi muito legal cinzeiro está lindo jarro não preciso nem falar então para você que ainda não experimentou está aqui vale muito a pena esse aqui está à venda como é que é esse kit já já foram feitas só 400 né o kit foram feitos 100 eu tenho aqui a venda mas realmente para os 300 já quando tiver o vídeo já foi de repente então se você estiver assistindo dá uma ligadinha aqui na Lenate vê se ainda sobrou algum porque mais limitado que isso aqui querido esquece muito é muito exclusivo apresentação incrível e de novo são coisas que na república dominicana ou mesmo em Cuba eles fazem muito isso né e é muito legal que isso o Brasil entendeu que tem que fazer também exatamente tem que ter apresentação tem que ter um saruto bom e é esse é o rumo mesmo e é o movimento que a gente percebe todo diretor muito obrigado coloque ali com cuidado porque isso custa uma fortuna e a nossa verba de charutos já foi gasta esse mês que nem começou direito você falou de uma fortuna eu sei que você falou meio brincando lógico mas é um custo benefício incrível porque lembra da mãe fica com o copo e não tem base e não sei o que lá se você compra 19 charutos pelo preço de 60 reais 65 reais e leva a jarra eu achei incrível quer dizer e é pra sempre isso vai ficar na sua casa pra sempre e o primeiro entendeu essa que é a coisa bacana do lançamento além de ser uma coisa diferente é o primeiro então todo mundo vai lembrar qual foi a primeira jarra que foi lançada tá bom de Pascoal pronto já virou história exatamente e ficou faltando a gente falar da bitola do tamanho da bitola né Lela 11 centímetros por 42 de ring perfeito perfeito e são 19 unidades pela 019 não brincadeira foram 19 unidades pelo ano de 2019 charuto maravilhoso e depois desse lançamento tivemos a degustação de drinks feito com cachaça Rio do Engenho pelo Maurício Maia e a sua esposa Isadora que meu sensacional drinks simples pra você fazer em casa usando ingredientes bem brasileiros né Lela e os drinks ficaram show de bola harmonizando com charuto harmonizando com charuto harmonizando com charuto e é até engraçado porque até o João no vídeo que nós gravamos pro canal da Caruso inclusive corre lá se inscreva no canal da Caruso também Caruso Lounge corre lá que tem vídeos bem legais se inscreve lá também por que que eu tô falando isso no vídeo que nós gravamos pra Caruso sobre origens o João fala e eu concordo com ele nesse ponto porque tava um dia muito quente e a hora que você fala beber cachaça calor você fala hum isso aí não vai dar certo e deu muito certo era um drink totalmente refrescante e com charuto vai muito bem né Lela vai vai bem mesmo deu certo harmonização boa muito boa gostei muito e depois veio a feijoada aí 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 a casa caiu literalmente porque você teve o lançamento do charuto tomou três drinks que foram elaborados com cachaça pelo Maurício Maia e aí depois ainda uma feijoada só mais nada aí a gente dormiu a tarde inteira não não esse dia não depois dessa maravilha tem uma rede uma não né 80 redes total atrás na Monte Pascoal ou na Danima que a gente foi depois na Bahia né uma rede na Bahia chega até a ser pleonasmo o negócio porque vai muito bem sempre depois de uma feijoada então nem fumar um charuto depois de uma feijoada realmente nossa incrível se tivesse que ter um dia com descanso seria esse depois da feijuca sem dúvida nenhuma Oi pessoal da Cigar019 estamos aqui no Festival Origens segundo dia aqui de visita às fábricas né porque teve o primeiro dia de passeio na praia e estamos aqui na Monte Pascoal com um lançamento fenomenal né César terceiro dia né porque o primeiro foi foi o passeio náutico ontem foi a visita às fábricas a gente visitou Menendes a Merino e depois na parte na noite pela primeira vez a gente teve um jantar na Leite Alço foi muito legal lançamentos de Menendes quais foram Del Patron Gran Corona né uma bitola generosa C por 60 por 152 milímetros de comprimento e a Dona Flor também na mesma bitola Gran Corona graduado também nessa mesma bitola ambos vão ser vendidos em caixa de 10 unidades sucesso de lançamento e na Leite Alves Leite Alves foi o Gordito que é um charuto 6 por 60 caixa com 8 unidades então você tem duas camadas de 4 muito legal e hoje começamos o dia aqui na Monte Pascoal com um lançamento fenomenal que realmente chamou a atenção os caras brilharam né César exatamente a primeira jarra do Brasil charuto divinos lembra lembra o formato é um petit bouquet em fábrica né bitola de fábrica ele tem C por 42 por 110 milímetros de comprimento 400 jarras produzidas com 19 charutos em cada uma exatamente e aí você tem uma opção que a jarra e o cinzeiro também uma quantidade limitada quantidade limitada que está sendo oferecido sempre aqui em exclusividade para quem está participando do Festival Origens que aliás está tendo a oportunidade de comprar todos os lançamentos com exclusividade com prioridade né em primeira mão e com desconto que a maioria das fábricas está aplicando desconto para a turma que participa aqui né Exatamente agora a parte mais importante para você que não veio além dos lançamentos é esse congraçamento dá uma vou pedir para o nosso câmera filmar lá olha que legal você está tendo aqui mais momentos de congraçamento porque agora os almoços e jantares estão sendo feitos dentro das fábricas então isso proporciona uma ligação muito maior com as pessoas esse ano a gente tem 80 pessoas que aderiram ao projeto sendo que eu estava conversando com o Marcos que é da organização 80% a gente nova que veio pela primeira vez e é legal como o César falou aqui essa interação que o pessoal está tendo vem muito lojista vem gente de imprensa vem gente né as mídias sociais vem apaixonados pelo charuto do mundo do Brasil inteiro na verdade a ideia é que se amplie para o mundo mas é uma oportunidade de todo mundo se conhecer muita gente já tem contato no Facebook está conhecendo as pessoas aqui pessoalmente né e é sempre importante a gente ressaltar a importância do Festival Origins e o bem que isso está fazendo para a indústria nacional né com certeza a gente tem agora quase que obrigatoriedade né todo ano que tiver o Festival Origem as empresas vão estar lançando produtos que alguns vão ir para a linha outros são edições limitadas o que a gente viu ontem são dois produtos aliás três produtos né os dois da Menendez e o de Leite Alves que vão entrar no portfólio e vão estar a vendas mas o de Monte Pascoal hoje aqui é exclusivo a hora que acabar acabou e não tem reedição e importante falar a gente que está participando eu e o César aqui desde a primeira edição a gente ressaltar realmente essa evolução do festival né as melhoras claro que algum detalhe sempre tem para melhorar mas o festival tem evoluído muito e o formato a cada ano tem ficado mais interessante né com certeza tem ajudado muito isso essa parte de você trazer os almoços aqui para as fábricas além da gente ganhar uma mobilidade melhor de locomoção você tem a questão do congraçamento acho que esse é o ponto fundamental e eu acredito que para o ano que vem vai melhorar ainda mais quer dizer fica difícil a gente dizer se tem algum ponto que possa melhorar sempre tem mas já está muito bom então você que não veio esse ano fica atento aí ano que vem até porque tem uma outra coisa eu vi um comentário que a ideia do ano que vem é internacionalizar então provavelmente vamos ter as vendas para países como Argentina Chile Uruguai então fica atento porque quando a coisa realmente abrir tem que correr para pegar suas vagas é isso aí pessoal seguimos aqui no Festival Origins muito bacana como já falamos aqui e logo mais à tarde temos aí a visita na Duneman também com um grande lançamento que vai ser apresentado lá fica de olho aí na cobertura da Cigar 019 que vai ser muito bacana vocês acompanharem o festival com a gente você mandou o currículo para 019? eu? eu mandei mas de ver se não caiu no spam eu mandei mas não foi aprovado não valeu mas depois da Monte Pascoal a gente partiu para o monstro que é a Duneman acho que dispensa comentários né Leandro uma organização estrutura os caras tem 200 alqueires de tabaco plantado alguém tem noção do que é 200 alqueires? quanto que é o alqueire diretor? sabe medir do alqueire? procure aí no Google diretor quanto que é um alqueire? é terra pra caramba segundo o nosso diretor aqui é terra pra caramba é terra dânima terra dânima exatamente e a estrutura que eles tem lá Leandro é algo fora do padrão é algo que tem muito carinho o Geraldo que foi quem nos acompanhou ele explica desde a semente até o pé de tabaco mesmo que a gente acabou visitando uma plantação inclusive de capa Santo Antônio fala um pouquinho pra gente do que você acha dessa estrutura da Duneman eu acho que não é realmente eles usam uma irrigação que vem de Israel acho que pelo que o Geraldo me falou só 5 empresas no mundo usam essa irrigação e é muito esmero é demais o carinho é incrível bom não é à toa que eles são líderes na Europa em cigarrilha e quando eu fui ano passado quando eu percebi que tudo que eles estão fazendo gira em torno de cigarrilha essa capa Santo Antônio exclusiva pra eles que eles fazem pra eles que é pra depois fazerem cigarrilha eu falei mas calma aí cigarrilha sempre é um refugio é a sobra é fumo picado é o décimo nível entre charuto e cigarrilha lá não lá eles usam a capa Santo Antônio pra fazer cigarrilha então não é à toa que eles são líderes de mercado na Europa e não é à toa que o charuto deles é tão bom porque eles podem se dar ao luxo de escolher que safra eles vão guardar pra fazer o charuto exatamente e esse o ano passado eles lançaram o elemento que são safras 2003 e 2006 então quer dizer 16 anos de guarda pro tabaco é pra quem pode sim e é engraçado porque você vai falar 16 anos de guarda guarda de qualquer jeito não eles guardam os tabacos numa câmara fria com temperatura e umidade absurdamente controladas e você entra nessa câmara fria você fala vai ter ali tipo meia dúzia de caixa não é um absurdo a quantidade de tabacos que eles tem guardado ali é absurdo e quanto custa isso por 16 anos a guarda esse tabaco em si o Geraldo até falou que houve um subsídio da Dunman na Europa sim porque senão o valor do alimento seria uma coisa bem diferente do que foi aplicado no mercado ano passado e esse ano depois de a gente conhecer a fábrica da Dunman onde são plantados dos tabacos voltamos para São Félix onde são torcidos os charutos e teve a apresentação deste lançamento que você confere agora essas imagens deste lançamento muito legal confere aí e aí e aí e aí Música 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 É isso aqui, é o que eu estou pensando, amigo Exatamente O mais confiçado por todos, o Danimão Trompeiro em 52. Três safras, uma capa a Santo Antônio e um diálogo em 52. É isso, o Danimão Trompeiro em 52, o Full House no mundo dos charutos, traz sorte na vida, no jogo e no amor. É isso aí, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, como vocês viram aí, foi lançado o Torpedo Ring 52, que é uma bitola que a Danimão até então não tinha no mercado, né, Léo? É um Torpedo, né? Também safra 2003, 2006 e 2011, botaram três safras aí dentro. E pra você que tá aí se perguntando, a safra 2003, ela já tá acabando já. Então aproveite que esse charuto aqui tá muito legal. O Elementor foi uma edição limitada, que depois eles lançaram mais um lote. Esse está em linha, mas a linha terminou. É, exatamente, daqui a pouco é uma edição limitada até quando durarem os estoques. Exatamente. Então, diretor, pega aqui pra gente, ó, esse charutinho. Não, não é pegar o charuto, é pra você focar. Opa, mais um conteúdo pro Preto e Branco. É um Torpedo, capa Santo Antônio. É, charuto muito bom, né, Léo? Inclusive, você está fumando ele, né? Eu estou fumando, eu gostei muito. O que você achou? Excelente fluxo. É um Torpedo que eles cortam, eles fazem a mão. A mão, né? Eu vi lá com tesourinha, cortando pra ficar esse figurado, que é o Torpedo. Então, realmente, é etio amano, reinei, como quiser chamar. Um por um, né? A língua que quiser chamar, feito à mão, um por um. Um fluxo excelente, um sabor incrível. Gostei muito. Gostei muito do jazz. Nossa, meu, como vocês viram na imagem aí, foi um trio de músicos muito bons. E uma cantora que, meu, canta assim, com a facilidade que dava até nojo. Vamos falar assim. O cantor, muito bom. Muito bom. A apresentação da Dunman esse ano, o mais engraçado de tudo foi ver. Engraçado no bom sentido, é claro. As meninas que fazem os charutos em uma mesa de carteado. E do outro lado, o nosso querido Geraldo, vestido a caráter, jogando ali um cassino. Por quê? Eles deram o apelido para o lançamento como um Full House, que seria as três safras, mais o Torpedo, que é um formato diferente, e o Ring 52. O Full House nada mais é que ser uma trinca de cartas e mais uma dupla, né? Sim. Você que é o cara do... Do mesmo Nike. Exatamente. Você que é o cara do pôquer, aí sabe melhor que eu. Eu sou super... Então eles apelidaram o lançamento de Full House justamente por ter essas três características, os tabacos, mais ringue e formato que eles não tinham até então no bitolário padrão da Dunman, né? Não, esse ano foi muito bacana. Tava o Bruno também lá. Sim, o Bruno, o Brunão, tava, meu... Muito legal. Sensacional. As fábricas todas fizeram também, teve o show ao vivo na Leite Alves, teve no final da Menemes aquelas meninas tocando. Quando a gente chegou também tinha umas baianas recepcionando. Sim, a recepção foi muito legal. Esse jazz foi muito gostoso. Foi realmente um festival Origins muito bacana. Eu acho que, é claro que todo ano a tendência é melhorar. E já foi nos avisado, nos passados, que ano que vem provavelmente vai ser internacionalizado. E aí a concorrência por vagas vai ser um pouquinho maior. A gente de fora, legal. Porque o pessoal, principalmente da Europa, gosta muito do Nordeste. E o cara que gosta de charuto e gosta do Nordeste, provavelmente vai vir para Origins para prestigiar, né? E o mundo não vai para Cuba no Festival de Alabando? Não vai para a República Dominicana quando tem o evento deles? Por que não no Brasil? Exatamente. Claro, já entrou na agenda mundial. Por que não? O tabaco nacional brasileiro é exportado para o mundo todo. E é bacana você citar isso, Lela, porque nós brasileiros, às vezes desmerecemos nosso tabaco, não valorizamos nosso tabaco, que tem a sua característica de ser um tabaco apimentado, tem a característica de ser um tabaco um pouco mais forte, que é o caso do Mata Fina. Tem um terroso também. Tem um terroso também, que é bem característico. E a gente não valoriza tanto quanto as pessoas lá fora. Você pega uma Davidoff da Vida, que usa tabaco Mata Fina no blend de uma linha deles, e todo mundo gosta. Eu acho que está na hora de nós, daqui do Brasil, fomentarmos mais esse mercado. Sem dúvida. Defender essa bandeira, que eu acho muito importante, porque nós, que pudemos estar lá prestigiando o evento, enxergando a realidade da fábrica, eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência também de que o charuto nacional, sim, é um charuto muito bom, né? Sim, e é nosso, né? Quer dizer, gera emprego, tudo aquilo que a gente fala. Tem que olhar com carinho, sim. Tem que olhar com carinho, sim. E é bom, não é só porque, ah, é brasileiro. Realmente, se não fosse bom, não é bom e acabou. Ele é muito bom, é de qualidade, tem que ser prestigiado, sim. A gente aqui trabalhou sempre com charuto nacional. Desde quando minha mãe tinha tabacaria no centro, já tinha suerdique, já trabalhava com nacional. Não vejo por que não. Embala o tabaco, agrada, é long filler. Exatamente. Tem que ser degustado. Tem que ser degustado. E pra você que tá aí se perguntando como eu faço pra experimentar, vem aqui na Tabacaria Lenat. Ele tem toda a linha dos charutos que foram lançados no festival. Vem pra cá. Você quer experimentar o torpedo, quer experimentar o divino, o gordito da 019, beijo Renato, o Dona Flor e o Del Patron, todos você encontra aqui com preços bem bacanas. E Lelo? Pois não. Onde fica a Tabacaria Lenat? A gente tem no Shopping Guatemi, que é só varejo, né? Não tem degustação. E aqui fica na rua Doc Lobo, 844. Nosso Instagram é tabacaria lenat, arroba tabacaria lenat. Tá aparecendo aqui na sua tela, ó. Tá aparecendo? Ah! Que bom, aqui, né? Tô vendo. Aqui, olha só as letrinhas aqui embaixo. É verdade, é verdade. E todos bem-vindos. A ideia é que você se sinta em casa. Então, todos sempre muito bem-vindos. Foi o que eu comentei no vídeo com o Serginho. Nós chegamos aqui 2 horas da tarde, 2 e meia. A gente sai daqui às 10 e não vê a hora passar, porque a gente é super mal atendido, né? A gente também não se sente em casa. Né, diretor? É a primeira vez que você vem aqui. Você que tá achando ruim? Ótimo. Então, pra você que não conhece a casa, vem pra cá conhecer, que vale, ó, bastante a pena. E vou aproveitar aqui a presença do Lelo pra dar um recado pro pessoalzinho. Pra quem ainda não apoiou o nosso crowdfunding, esse mês tem sorteio novamente, hein? Então apoia a gente lá, colabore com a quantia que você quiser. Cada 10 reais que você colaborar, você ganha um número pra concorrer. Ao que que o cara concorre, Léo? Conta pra nós. É 100 reais, né? 100 reais. É isso que a gente combinou, né? 100 reais. É 100 reais na tabacaria. Qualquer coisa que quiser, fica à vontade. 100 reais, chega lá. Pode perguntar, pode pegar novos lançamentos. O que quiser, 100 reais, fica muito à vontade. 100 reais. Então você colabora com 10, você pode ganhar 100 reais pra você vir aqui. E tem que vir aqui retirar, certo? Tem que vir retirar. Tem que vir retirar aqui na tabacaria. Infelizmente não. Felizmente. Porque assim o cara conhece a tabacaria. Sem dúvida. Toma um café com a gente. Se já não conhece. Exatamente. Se conhece, vem de novo. É, já é da casa. E se não conhece, também é da casa. Então tá tudo certo. Então gente, queria agradecer mais uma vez aqui o Lelo. Muito obrigado. Pelo espaço e por participar desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muitos lançamentos legais, muita informação. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal. O que também é normal. O assunto é bom, né? O assunto é bom. Cinco lançamentos, né? Cinco lançamentos pra vocês. Mercado Nacional tá muito legal. Vale a pena você também prestigiar. Certo? Então mais uma vez, muito obrigado Lelo. Agradecer a tabacaria Lenat. Tá aparecendo em Nereas de novo. Tá aparecendo no Instagram de novo. Tem o link na descrição pra vocês seguirem eles no Instagram. Então, ajude sempre. Eu que agradeço. Parabéns a você pelo seu trabalho. Imagina. De verdade. Parabéns mesmo. Eu sei da dificuldade que é tudo isso. Você é uma pessoa que tá ajudando muito. Agregando muito. Agregando muito. De verdade. Meus parabéns. Tá aqui. Online. É pouquinho, mas é de coração. Você tá de parabéns. Muito obrigado Lelo. Obrigado. Vindo de você, cara. Pra mim é muito especial. Muito importante mesmo. Porque a gente vem aqui. Ele... Né, diretor? A gente bagunça tudo, né? Ele fica aqui doido. Vocês não... Cadeira vai lá. Mas é... É de coração. E espero que vocês em casa também estejam gostando. Porque realmente é... É trabalhoso. Tirei nosso diretor. Você dormiu hoje, diretor? Nada. Até que hora você trabalhou essa noite, diretor? Sete da manhã. Sete da manhã. Olha lá. E você tá aqui? Varou. E você tá ganhando o quê pra vir aqui? Nada. Experiência. E é isso que é o importante. A gente faz porque gosta. Exato. Beleza? Uma bagunça boa. Uma bagunça boa. Uma bagunça ótima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá trabalho, mas é gostoso. Claro. Então a gente vai continuar fazendo pra vocês sempre com muito carinho. Certo? Vamos ficando por aqui. Um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau. Tchau.